Olá, Provo de Búzios. Aqui eu sou o vereador Niltinho de Veloca. Estou aqui na Praça Santos Dumont, na qual fiz uma indicação desde 2017, assim que assumi o meu mandato para que fizesse a revitalização dessa praça, porque sei da importância que a praça tem, a praça do centro da cidade, merece ter uma iluminação de qualidade, merece ter bancos para que as pessoas possam estar com a sua família, levando as suas crianças para poder passear na praça. E os turistas também, quando vêm à nossa cidade, tenham realmente uma praça agradável para poder visitar. Então, nós temos a promessa do prefeito que no mês de agosto vai sair a tão sonhada da reforma da Praça Santos Dumont e nós estamos aqui para cobrar. Estou com reunião com ele direto, pedindo para que realmente aconteça essa obra tão importante para a nossa cidade. Aqui também é um cartão postal, é um ponto turístico e tem a feirinha também aqui que funciona. Então, todos nós estamos aguardando esta obra importante. Juntos, eu e você, somos mais fortes! Tchau! 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 Tchau!